Olá, está começando agora o Diocese de Cruz Alta e Notícias e hoje vamos falar sobre o 57º dia mundial de oração pelas vocações e muito mais. Então, fique com a gente porque o que é notícia em nossa Diocese você confere aqui. Olá, nós começamos o programa de hoje parabenizando a todos nós, trabalhadores, pelo nosso dia. Dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Lembramos também que no domingo, dia 3 de maio, celebramos o 57º dia mundial de oração pelas vocações. O padre Eliseu Oliveira, coordenador do serviço de animação vocacional da nossa Diocese, é quem nos dá mais detalhes sobre este assunto. Confira. Neste quarto domingo da Páscoa, Domingo do Bom Pastor, a igreja celebra o dia mundial de oração pelas vocações. Todo ano, nessa mesma época, o Papa envia uma mensagem sobre vocação. Então, vamos nós, nesse dia, procurar saber qual foi a mensagem que o Papa nos enviou e também rezar por todas as vocações. A vocação do padre, a vocação dos religiosos e religiosas, a vocação matrimonial, a vocação do leigo, para que a nossa igreja seja vocacionada, chamada por Deus a realizar o seu projeto neste mundo. Também neste domingo, dia 3, às 19h30, a Pastoral da Comunicação da Diocese de Cruz Alta promove uma live show da solidariedade. A ideia surge a partir da campanha É Tempo de Cuidar, com o intuito de promover as ações sociais e emergenciais que estão sendo desenvolvidas nas paróquias de nossa diocese, de uma forma muito alegre e descontraída. A música ficará a cargo de um grupo formado por integrantes da Pastoral da Comunicação de várias paróquias de nossa diocese. Todos podem, então, acompanhar a live pelo Facebook da Diocese de Cruz Alta, participar através de comentários e também quem desejar poderá fazer a sua doação pela internet através da plataforma Apoia-se, onde foi criada uma campanha específica para este momento. Os valores, eles serão arrecadados e repassados a Cáritas de Ocesana, que utilizará para a compra de cestas básicas que serão distribuídas posteriormente às pessoas que mais precisarem. Então, a cesta é neste domingo a partir das 19h30. E a partir deste mês de maio entram em vigor as orientações da Diocese de Cruz Alta, que permitem celebrações de missa com a participação de até 30 pessoas. Estas orientações trazem algumas recomendações, como o pré-agendamento para participação, uso de máscara, álcool gel, tudo conforme a exigência dos órgãos de saúde. E traz também algumas restrições, como, por exemplo, a participação de pessoas com mais de 60 anos que fazem parte do grupo de risco. É importante lembrar que as celebrações, elas continuam sendo transmitidas pelo Facebook, pelas rádios, para que todos possam acompanhar a Santa Missa. Em função do isolamento social, muitos encontros e reuniões que estavam previstos para este ano não puderam ser realizados. Porém, as comissões estão encontrando outras formas de tratarem sobre importantes assuntos, como foi o caso da Comissão Diocesana de Liturgia, que na última quarta-feira à noite realizou uma reunião online. Apesar de ser uma novidade, um desafio para muitos, a comissão pôde definir detalhes sobre a liturgia da Romaria, Novo Inário, livro de preparação para a Romaria, dentre outros assuntos. Vamos para um giro de notícias pelas paróquias de nossa Diocese. Já estão em andamento as aulas do curso de Libras promovido pela Paróquia Imaculada Conceição. A turma tem feito as aulas via WhatsApp e uma vez por semana realizam um encontro online onde tiram as dúvidas do grupo. O curso iniciou devido à implantação da Pastoral dos Surdos na Diocese de Cruzalta. E na Paróquia São João Batista continuam as arrecadações para a campanha emergencial de solidariedade. Através das pastorais sociais aqui da Paróquia São João Batista de Parambi, iniciamos uma ação para atender as famílias com dificuldades aqui na nossa paróquia. Então nós fizemos uma campanha, uma ação coletando alimentos, uma campanha que nós denominamos Viu, Sentiu Compaixão e Cuidou Dele. Então é baseado na campanha da fraternidade deste ano. Juntou-se então a este grupo todos os grupos aqui da nossa paróquia, todos os movimentos, e aqui estão todos engajados então em fazer o melhor pela nossa comunidade. Trabalhamos juntamente com a Prefeitura Municipal, de forma integrada e também com outras entidades para que mais famílias sejam beneficiadas. Com foco na nossa campanha da fraternidade de 2020, vimos, sentimos compaixão e estamos ajudando as famílias mais carentes da nossa sociedade. E convidamos você a fazer parte dessa campanha de doações para que possamos ajudar mais famílias nesse momento de pandemia do coronavírus. E o programa de hoje nós vamos encerrar de uma forma um pouquinho diferente, com uma matéria que vem lá de Espumoso, do grupo Onda, que gravou um vídeo especial para esses tempos de isolamento social em que estamos vivendo. Aproveito e me despeço por aqui, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, assista também nossos outros programas clicando aqui do lado ou no card aqui em cima, e lembre-se que você pode acompanhar as nossas notícias e informações também pelo nosso site, pelo Facebook e pelo Instagram. O Diocese de Cruz Alto e Notícias desta semana fica por aqui, fique com Deus e confira a reportagem com o Diego Ramos. Tchau, tchau! Em tempos de pandemia e isolamento social, vários grupos e pastorais das nossas paróquias e nossa diocese prepararam ações que levem uma mensagem de paz, amor e alegria para nossas comunidades. Aqui, na paróquia São Jorge, não poderia ser diferente. O grupo Onda preparou um vídeo com muito carinho. Todos os marujos do grupo gravaram os vídeos em casa com a música A Paz. Confira um trecho desse vídeo. Deve haver um lugar dentro do seu coração Onde a paz tem mais que uma lembrança Onde a luz que ela traz Já nem se consegue mais Encontrar o caminho da esperança Sinta Sinta Cheio no tempo De enxugar o branco dos homens Se fazendo irmãos Estendendo a mão Amor Mundo o que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha Já é hora Já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Sou amor Mundo o que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha Já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Feliz